Música Quem tem chamada nem sempre habita nos palácios Às vezes vai cuidar de uma fêmea no deserto Quem tem chamada às vezes vai naquilo do lago Procura amigos se não tem ninguém por perto Quem tem chamada às vezes vem frente a um gigante E não adianta tomar as armas bem prestadas Quantas vezes o que testa é uma funda e uma pedra Não adianta sair em Deus que nem tá falha Quem tem chamada às vezes vem frente a um cabelo Promove desafios para pertencer fogo do céu Quem tem chamada às vezes vai naquilo do lago Quem tem chamada às vezes vem frente a um cabelo Quem tem chamada às vezes vem frente a um cabelo Quem tem chamada às vezes vem frente a um cabelo Que chegam para uma terra que ele não sabe onde é Quem tem chamadas resistentes, cumprir o goleado Passa a mão da planta interpédio, a praia doar A chamada de Deus vem acompanhada, eu sou o primeiro Que quer partir do mundo, vai vir ao negro Mas não me pera em pé, chica pra me suportar Pode pisar meu pé, pode ficar certo, Deus só me chorar Se levante contra quem quiser se levantar Passa a cair, confiei em Deus, a chamada Levante o leão, me pergunte o gigante, Deus confirma Cadê de ser aqui? Vem aqui neste deserto, rir, são só dias Que é pra Deus quem te chamou, pra Deus quem te escolheu Te capacitou, não deve te encher Eu venha esta missão, não sei como fugir Deus escolheu a você Eu venha esta missão, não sei como fugir Eu venha esta missão, não sei como fugir Eu venha esta missão